Neste capítulo 2 de Jeremias, Deus lembra ao povo o quanto ele foi bondoso com as pessoas e por isso está muito triste de que seu povo esteja revoltado. E eles não reconhecem que eles mesmos são a causa de suas próprias calamidades. Por causa disso, a autoconfiança da nação é rejeitada. Eu quero destacar quatro ensinamentos importantes da leitura de hoje de Jeremias capítulo 2. Número 1, está no verso 13. O povo cometeu dois males. Primeiro, o povo deixou a Deus. E segundo, o povo correu atrás de um substituto para Deus, que na verdade era como cisternas vazias que não retém água, ou seja, não servem para nada. Segundo ensinamento, está no verso 19. Deixar a Deus é uma experiência amarga e decepcionante. Terceiro ensinamento, está no verso 22. Não adianta querer limpar nossos pecados com os nossos recursos? Diante de Deus, nossos pecados permanecem continuamente. E o quarto ensinamento, está no verso 27. É tão estranho que as pessoas rejeitem a Deus e depois corram atrás de Deus, querendo, implorando a sua ajuda. Sabe, Deus é o único que pode livrar-nos de toda angústia. Por isso, permanecer ao lado de Deus é a única maneira de desfrutar do perdão total. Perdão que nos capacita para uma nova vida. Neste dia, desfrute, peça, implore o perdão de Deus.